E aí galera do Oladê, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim falar pra vocês sobre inequação consciente do primeiro grau. Antes de mais nada, curte nosso canal, compartilha, se inscreve, deixe seus comentários, segue a gente no Instagram, enfim, esse espaço aqui é pra vocês. Galerinha, na última aula a gente falou sobre inequação produto, onde tinha multiplicações de funções dentro de uma inequação e agora eu vou trazer inequação consciente do primeiro grau. E aí eu tenho tipo uma divisão mesmo, porque é consciente. Tem a mesma lógica, a mesma estratégia da inequação produto, só que agora a gente tem que ter uma análise também da inequação consciente. Então ali, por exemplo, 3x menos 4 sobre x menos 3 tem que ser menor ou igual a zero. Então novamente eu vou dividir em duas funções, a f de x, que é de cima, 3x menos 4, e g de x, que é de baixo, x menos 3. E vou fazer aquele mesmo esquema, f de x valendo zero, vou igualar a zero e resolver, g de x valendo zero, vou igualar a zero e resolver. Aqui fazendo igual a zero, vai ficar 3x menos 4 igual a zero. 3x vai ficar igual a 4, menos 4 passou para o outro lado, o 3 está multiplicando, passa dividindo, 4 terços. Como ele é positivo, então a gente tem aquela regrinha que eu já ensinei para vocês. E o g de x, quando ele é zero, fica x menos 3 igual a zero, menos 3 passa para o outro lado, x fica igual a 3. Também é o mesmo esquema positivo. O que a gente tem que analisar? Que tem que ser menor ou igual a zero. E se tu for analisar, nenhum dos dois praticamente é menor ou igual a zero. Então o que acontece? Os valores que tem aqui, que eu achei o 4 terços e o 3, são valores que estão acima daquele resultado que está me disponibilizando ali. Então essa minha inequação, o que eu consigo analisar? Que ela tem que ser negativa. Como os meus dois resultados foram positivos, a minha inequação deve ser negativa. Se eu fizer uma intersecção entre as duas, ainda não fica num valor que satisfaz o que minha inequação está pedindo. Aí eu posso colocar num conjunto, eu posso fazer em retas, enfim. O que eu estou fazendo aqui com vocês é uma análise daquele quociente que ele está me disponibilizando. Sendo que, como resultado nenhum deu negativo, ele não chega a ser cabível ali. Certo? Lembrando, uma coisa que é importante, o pessoal às vezes pergunta, tá professor, mas qual que é a resposta? Inequação geralmente não tem uma resposta, não é que nem uma equação que é igual. Inequação não, inequação tem que ser maior ou menor que aquilo. Então a gente consegue ver o ponto norte, mas a gente não tem uma resposta fixa. Por isso que a gente fica tipo, tá, mas qual que é a resposta? Não, é inequação. Tem várias respostas, desde que tu siga a restrição. Tá? Na segunda, eu tenho que então resolver em R aquela inequação ali. Então novamente eu divido em duas. A f de x valendo 3x e a g de x valendo x mais 1. Então também novamente eu tenho duas, né? E novamente eu vou fazer isso daqui. f de x igual a zero, g de x igual a zero. Tá? Na hora que é igual a zero, vai ficar 3x igual a zero. Zero dividido por 3 é zero. E depois x mais 1 igual a zero, x igual a menos 1 porque trocou de lado. Observem o seguinte, tu tem um zero e tu tem um menos 1. E aí o que acontece? Aqui o zero, pra lá é positivo e pra cá é negativo. E o menos 1 ele continua com a mesma estratégia, pra lá positivo e pra cá negativo. Por que que ele não muda? Por que que a reta não passa pra cá? Porque a minha restrição fala que tem que ser maior ou igual a zero. Por exemplo, o menos 1 ele não entra nessas condições aqui porque, primeiro, não é decrescente pra eu ter que trocar de lado. E segundo, o meu resultado tem que ser maior ou igual a zero. Se esse valor não entra, eu posso trocar o meu valor que tá no zero. Posso botar um 2 e alterar isso. Nesse caso aqui, o f de x sendo zero, ele já pode ser uma das respostas da minha inequação. Porque ele ficou igualado a zero. Então, na hora que eu posso representar em conjunto, posso representar em retas, então eu posso frisar isso. Os resultados podem sim ser o zero. Como que eu sei? Porque eu fiz f de x igual a zero. Então, qualquer inequação, se tu quiser saber outra resposta, ao invés do zero, tu bota um outro número. Se o resultado satisfazer a tua inequação, significa que aquela é uma resposta possível. Assim, tanto na inequação consciente, quanto na inequação produto. Certo? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem abaixo. Muito obrigada pela atenção. Abraços e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri